De 10 de agosto a 31 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso realiza nas escolas públicas a campanha nacional de ranceníase e verminose. A campanha tem como público-alvo crianças de 5 a 14 anos de idade e o objetivo é reduzir a carga parasitária em estudantes inseridos no ensino público fundamental, visando melhorar o desenvolvimento e o rendimento escolar e identificar casos suspeitos de ranceníase para detecção precoce e tratamento, reduzindo o surgimento de novos casos. De acordo com Alzira Moraes, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, os alunos receberão a visita de profissionais de saúde que orientarão e entregarão materiais educativos. Os pais ainda deverão autorizar a administração de medicamentos para verminose e também de exames para identificação de manchas suspeitas pelo corpo da criança. A gente tem o termo de recusa, que é um termo em que os pais receberão esse formulário em casa, então todos os pais que têm filhos nas escolas públicas entre 5 e 14 anos, eles percebam ali na mochila da criança, no caderno da criança, o formulário. Então, até dia 31 de outubro a gente vai estar trabalhando com essa campanha, então os pais têm que estar prestando atenção nesse termo, então ele vai receber, o termo é de não autorização. Então, se ele não quer por algum motivo, às vezes a criança está em algum tratamento de saúde que ele não pode tomar o medicamento por enquanto, ou ele já tratou a verminose há pouco tempo, então ele vai preencher a folha de recusa. Mas isso não quer dizer que ele não vai olhar o formulário e prestar bastante atenção na hora de preencher. E ao mesmo tempo ele vai estar recebendo a ficha de autoimagem, que é a folha de triagem para ranceníase. As crianças que tiverem autorização para tratamento da verminose receberão albendazol de 400mg em dose única. E as que apresentarem manchas suspeitas de ranceníase serão encaminhadas para a unidade de saúde para a avaliação mais completa. A ranceníase tem cura e é justamente por esse motivo que se faz a campanha anualmente. Infelizmente ela deixa sequelas, então quanto mais tarde você identificar essa pessoa com a ranceníase, a possibilidade dela desenvolver uma sequela é muito maior. Então a sequela é permanente e a ranceníase realmente tem cura. Se ela tomar medicamento no estágio inicial da doença, ela não vai ter nenhum tipo de sequela. Então a sequela é uma sequela.